É, e em Aracatuba teve carnaval também para os bichinhos de estimação. É o segundo ano que a festa é realizada na cidade e reúne gente apaixonada por animais e muitos pets. Todos na maior animação, dá uma olhada. Você tá achando que Aracatuba não tem carnaval? Pois tem, meu amigo, tem bastante. E pode ter chuva, pode fazer sol, o povo vai querer cair na folia. Agora tem outra coisa, você tá achando que o seu cachorrinho e o seu gatinho também não vão poder ter o seu próprio bloco? É claro que tem! E olha aqui, essa aqui é a Luna e ela já tá toda fantasiada. É uma borboleta, só que mais parece aqueles brinquedinhos com pilha. A Luna, ela tem uma condição especial, ela tem um probleminha que é na coluna, é mãe? É uma fratura. É uma fratura, mas mesmo assim ela não perde a folia do carnaval. Não, todo ano ela vem, é o segundo ano. E na ala da concentração, todos os bichinhos se preparando para o desfile. Sim, porque vai ter fofurice em doses generosas. Até o Batman veio. Essa aqui é a mamãe do Simon. Como é que foi essa ideia de trazê-lo fantasiado como Batman? Ou ele é realmente o Batman? Se você deixar ele, vai sair voando aí. Agora, a ala do Pug mais fofura é este aqui. Por gentileza, quem é a rainha da bateria? Madeline. Madeline. Esta Pug fofíssima. Já está na área de concentração? Ah, sim. Daqui a pouco ela vai, na hora que começar a tocar os tamborins, o repique soar, ela vai sambar dentro do carro alegórico dela. Tanto capricho, porque vai rolar premiação da melhor fantasia. Só que para participar, precisa passar pela inscrição. Quem sabe com jeitinho, a gente indica o campeão, o Batman. A Paula faz a inscrição dos bichinhos? A inscrição dos bichinhos. Estou aqui fazendo a inscrição, confirmação, recebendo doação para a ONG. É bem legal. É, por favor, coloque aí, o Simon é o ganhador do desfile, tá? Tá, pode deixar. Mas coloca aí, é ganhador. Tá, ganhador, né? Tá bom. Sai, mãe, ganhador. Não esquece, ele vai ganhar o desfile. Ele tem que ganhar. A segunda edição do Carnapete é um sucesso. E a ideia surgiu porque quem ama seus bichinhos só se diverte com eles. Eles gostam, compram fantasia, né? Entram com tudo na brincadeira mesmo. Eles gostam bastante. E já que todo mundo está feliz, por que não dividir esse carinho todo com quem ainda está procurando um laço? Eles vêm sempre aqui, sempre nos eventos, porque a gente está sempre em busca de bons adotantes. E o pessoal que vem desses eventos trata o animal como um filho. E é assim que a gente está procurando, bons adotantes desse jeito, para tratar como filhinho. O Carnapete é isso, pessoal. Tem solidariedade, tem diversão, tem fofurice e tem desfile. Então bota esse bloco na rua, meu pai. Abre elas, que eu quero ver eles passarem. Abre elas, que eu quero ver eles passarem.